Bom, e por falar em coisa linda, gente, os 142 anos do Liceu de Humanidades de Campos serão comemorados em uma noite toda especial. Com um concerto ao ar livre, a Orquestra Mariúcia Iacovino, da ONG Orquestrando a Vida, vai prestar homenagens à instituição de ensino. E a programação é aberta a toda a comunidade. Nos últimos ensaios, técnica, precisão e sensibilidade. A preparação dos artistas é repleta de cuidados especiais. Cordas, madeiras, metais e percussão estão a serviço exclusivo da cultura. A Giovana é estudante do sétimo ano do ensino fundamental e tem orgulho em dobro. Vai se apresentar para os colegas e professores. É ótimo, a gente tem uma disciplina enorme, quanto aqui quanto na escola. Eu acho que essa nossa rotina pode ajudar muito para quando a gente já tiver um emprego. E mesmo que a gente não vá seguir esse caminho da música, eu acho que a gente pode ter um lado profissional muito avançado. Então eu me sinto muito feliz. O espetáculo terá uma hora e meia de duração. E tem participações especiais de tenores e companhias de dança. A gente pode dizer que é uma experiência nova para quem não conhece a orquestra. Porque geralmente acho que uma orquestra é uma coisa muito fechada para algum tipo de público. Mas a orquestra abrange todos os tipos de público. E a gente vai estar com o repertório bem tranquilo. A Orquestra Sinfônica Mariúte Ecovino vai levar cerca de 50 músicos para o palco ao ar livre, no Liceu de Humanidades de Campos. No programa em homenagens aos 142 anos da instituição de ensino, muitas peças eruditas e populares. O espetáculo também celebra o Dia da Música, comemorado neste 22 de novembro. O concerto promete o resgate da memória de tempos áureos da cidade, quando a economia era marcada exclusivamente pela riqueza da cana-de-açúcar. A educação de excelência foi implantada por iniciativa do imperador Dom Pedro II. E além de criar caminhos profissionais, forma para a vida. Tem preparado incluso uma valsa muito famosa. Então vamos ter desde música, orquestral, até o show mesmo com os quatro cantores que vamos ter. Todo mundo convidado, a família inteira. É um programa bem diferente, que nós vamos estar levando a música até aquele local maravilhoso, que é aquele prédio histórico de Campos, onde as famílias vão poder assistir, como faz bem lá na Europa, como tem essas informações na Europa. Então nós estamos trazendo aqui para Campos e isso é maravilhoso para as famílias. Das partituras para os ouvidos apurados dos espectadores, o sucesso está garantido. Dedicação e talento são apenas alguns dos segredos guardados pelos artistas. Em cada nota, emoção em forma de melodia. É um sentimento de muito orgulho, muito orgulho por poder fazer parte disso tudo. Poder ser um facilitador para aqueles alunos é realmente muito emocionante para mim. Pois é, e olha só que dia especial, dia da música. E esse espetáculo, gente, da orquestra Mariúcia Iacovino, imperdível, hein? Vai estar celebrando aí os 142 anos do Liceu de Humanidades e vai ser daqui a pouquinho, às 7 da noite, lá na Praça do Liceu. Todo mundo convidado. Entrada franca. Tchau.